É através do jogo digital careto que os endiabrados cês de Pudence passam das ruas da aldeia para um ecra de computador. Uma ideia que surgiu em tempos de escola, mas que consegue mostrar às gerações mais novas como é a tradição e tudo aquilo que é preciso para que o carnaval dos caretos se realize. As pessoas têm de coletar produtos e coisas típicas desta aldeia para que consigam realizar os desafios e conseguir realizar o seu próprio carnaval dos caretos. Este jogo é um jogo cultural sobre o carnaval dos caretos em Pudence. É um jogo que mostra esta tradição às gerações mais novas. O jogador tem de colecionar objetos típicos da região, construir o fato de careto e a escultura para a queima do intruto. Estou muito feliz de poder apresentar aqui este projeto e que a Casa do Careto tenha recebido o jogo digital desta forma e poder estar a expor-lo hoje. O jogo digital careto fica entre os dez finalistas dos prémios Playstation Talent na categoria de Melhor Jogo de 2020. Este é o primeiro jogo digital a representar esta tradição portuguesa e onde todos podem fazer o seu próprio carnaval de Pudence de uma forma lúdica, educativa e divertida através deste jogo. Aliga себя pelun 迎合har com afäd com africana com africana com africana com africana com africana O que é isso?